Nessa época de pegar a estrada e aproveitar a praia, muita gente se preocupa em não deixar as casas à deriva. Mesmo com cadeados, alarmes, câmeras e iluminação, todo cuidado é pouco e nada é garantia de segurança máxima. Fechar a casa e entregar as chaves para alguém conhecido, avisar que está saindo para viajar, ter um ambiente claro, isso dificulta muito quem vai fazer alguma coisa, alarmes, cercas elétricas ou outros aparatos apetrechos. Conforme a Polícia Civil de Montenegro, o número de arrombamentos a residências na cidade tem chamado a atenção desde o mês de dezembro. Foram registrados 24 casos envolvendo moradias e 18 no comércio. O capitão da brigada confirma que essa época exige mais atenção. Claro que a tendência da população saindo para viajar, saindo para ir para a praia, saindo para ir para outros lugares, a tendência é aumentar, porque não se há uma maior segurança, digamos assim, entre... A população mesmo, os vizinhos mesmo, não tem essa cultura de um avisar o outro, né? Se houvesse mais essa cultura, com certeza a prevenção seria muito maior e facilitaria o nosso trabalho. Em caso de furto, por menor que tenha sido, é importante registrar ocorrência. Isso ajuda as instituições no planejamento de atuação na cidade. Tchau, 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 tchau.